Mais coragem Pra que eu tanto ser? Pra que eu tanto mar, pra que eu? De que sempre esta onda que quebra Eu vendo de tarde De que sempre é tarde Inútil para a mensagem A gente se... Que não venha mais Que não venha mais Nunca mais De que sempre nas flores que nascem pelos caminhos Se o meu caminho Se o meu caminho Se o meu caminho Em nada Em nada Amém.